Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo de sistemas de controle vou mostrar como construir o lugar das raízes para um sistema de terceira ordem para construir o lugar das raízes do sistema, vamos observar algumas características para essas raízes, aqui nós temos um ganho, nós temos a função que nós vamos construir observa que o lugar das raízes aqui, nós vamos ter que fazer uma análise primeiro para o sistema em malha aberta, então o que nós temos em malha aberta para esse sistema vai ser uma função de transferência que eu vou chamar de GMA no domínio da frequência onde eu tenho lá o K que multiplica S mais 1, S mais 2 e S mais 3 se tivesse alguma outra característica aqui em cima, por exemplo, alguma outra função em S esse K multiplicaria esse elemento a partir daí, nós podemos observar que em malha aberta nós temos 3 polos então o que que são os polos de malha aberta? são os elementos que fazem a função na parte do denominador ser igual a 0 então os polos aqui de malha aberta vão ser S igual a menos 1, S igual a menos 2 e S igual a menos 3 observa que nós temos 3 polos de malha aberta, então vamos falar que N é igual a 3 e nós não possuímos 0, o que que são os 0? os 0 são os elementos que fazem zerar a parte do numerador da função de transferência para a construção dos lugares das raízes então como ele não possui 0, o nosso M, vamos dizer assim, ele é 0 a partir daí nós vamos ter que fazer a função de transferência de malha fechada então o que que é a função de transferência de malha fechada? ela vai ser a função de transferência de malha aberta dividido por 1 mais GMA de S aqui eu vou ter uma alimentação positiva, negativa, para poder ter esse sinal positivo aqui embaixo basicamente, o que eu preciso fazer para obter a função de malha fechada? sem precisar de muita álgebra aí no caso eu vou repetir o que eu tenho lá em cima com relação a malha aberta e embaixo eu vou colocar novamente a função de malha aberta somando com 1 então o que acaba ocorrendo é o seguinte a função de transferência de malha fechada vai aparecer a função de transferência de malha aberta então seria S mais 1, S mais 2, S mais 3, mais K sempre dessa maneira claro, se nós temos um outro elemento aqui em cima ele vai ter que ser acrescido aí também para poder chegar na função de transferência de malha fechada com isso nós vamos pegar, trabalhar com a equação característica quem é a equação característica? a equação característica é o que está no denominador então a nossa equação característica aqui vai ser S mais 1, S mais 2, S mais 3, mais K igual a zero isso a partir daí vai facilitar bastante a construção do diagrama do lugar das raízes então S mais 1, S mais 2, S mais 3, mais K igual a zero então tudo vai sair em função dessa equação característica aplicando a distributiva aqui nesses elementos essa equação característica vai ficar de que forma? ela vai ficar S³ mais 6S² mais 11S mais 6, mais K A igual a zero essa aqui seria já colocando os elementos em termos da aplicação da distributiva e este elemento vai ser extremamente importante para o que? para a gente poder descobrir onde nós vamos ter as intersecções com relação ao eixo real e relação ao eixo imaginário então fazendo a intersecção primeiro com relação ao eixo imaginário nós vamos ter que substituir o S por Jω então no eixo imaginário a equação característica é substituir S por Jω então vai ficar Jω³ mais 6S vezes Jω² mais 11Jω mais 6 mais K aqui vem um detalhe importante com relação a parte dos números complexos então Jω³ vai ficar Jω³ mais 6Jω² mais 11Jω mais 6 mais K igual a zero com isso nós vamos ter que agora começar a trabalhar com a parte dos números complexos lembrando que J² vale menos 1 então aqui nós temos J³ seria J² vezes J como J² vale menos 1 nós vamos ter menos Jω³ aqui nós temos J² valendo menos 1 então ele vai ficar menos 1 vezes 6 vezes ω² então menos 6 ω² aqui não tem J² então ele permanece só a parte imaginária J³ mais 6 mais K igual a zero observa que nós temos aqui uma parte que é real e uma parte que é imaginária para poder descobrir essa intersecção extremamente importante separar o que é parte imaginária e o que é parte real o que é parte imaginária? parte imaginária é tudo que tiver J então separando nós vamos ter o que é real e o que é imaginário então a parte do imaginário primeiro menos Jω, então vai ficar menos ω³ aqui nós temos esse outro Jω, então mais 11ω igual a zero aí eu vou perguntar, cadê o J? eu já estou colocando aqui a separação então o J não vai ser levado em consideração por isso que eu já estou colocando essa separação de imaginário com a parte real aqui eu posso colocar um ω em evidência e fazer o que? menos ω² mais 11 igual a zero onde eu vou ter possibilidades aí ω igual a zero que não convém para nós e menos ω² mais 11 então ω igual a zero que ele não tem conveniência para esse caso ou menos ω² mais 11 igual a zero com isso nós podemos chegar que ω ele vai ser mais ou menos a raiz de 11 exatamente o ponto em que ele vai cortar o eixo imaginário com essa parte nós vamos agora resolver a parte real e na parte real nós vamos encontrar lá menos 6 ω² mais 6 mais K então menos 6 ω² mais 6 mais K igual a zero vou substituir esse ω aqui então vai ficar menos 6 que multiplica a raiz de 11 ao quadrado mais 6 mais K igual a zero raiz de 11 ao quadrado vai dar 11 vezes 6 vai dar 66 menos 66 mais 6 menos 60 passando para lá o K vai valer 60 qual a importância disso? esse é o valor que vai apontar o que está cortando o eixo imaginário e esse é o valor do ganho em cima deste ponto então só para a gente poder observar aqui no nosso dia já começando a construção dele eu vou colocar ele aqui ó o eixo imaginário e aqui nós temos o eixo real porque nós estamos trabalhando com parte complexa agora vou indicar aqui quais são os polos então aqui eu tenho um polo que seria menos 1 aqui eu tenho um polo que seria o menos 2 e aqui eu tenho um polo que seria o menos 3 ele está cortando o eixo imaginário aqui em cima em 11 positivo e está cortando o eixo imaginário aqui embaixo em menos raiz de 11 a parte de baixo então são polos conjugados e nesses dois pontos o ganho K para esse sistema ele vale 60 que foi o que nós calculamos agora se até aqui vocês já gostaram não esquece de deixar um like aí e fazer a inscrição no canal tem muita coisa para a gente poder trabalhar com relação ao sistema de controle agora nós vamos ter que observar o seguinte sabemos que a função ela vai ter essa característica no lugar das raízes eu vou ter aqui esses dois polos e eu vou ter um 3 aqui ó onde vai a direção dele para a esquerda isso quer dizer o que? polo para o infinito e aqui os polos de malha aberta em relação ao que nós vamos ter que construir aqui para o lugar das raízes então um elemento vai sair de menos 1 um outro elemento vai sair de menos 2 vai encontrar um ponto aqui que seria o ponto de intersecção com o eixo real que é exatamente esse ponto que vai ser importante para a gente poder determinar qual vai ser o outro elemento numa possível característica que você queira determinar para um determinado valor de ganho aqui eu preciso colocar o que? preciso colocar as assíntotas então o que são essas assíntotas? eu vou olhar quantos polos eu tenho eu tenho 3 polos para cada um desses polos eu vou sempre lembrar o seguinte que a montagem vai ser sempre um número ímpar dessa equaçãozinha aqui pi sobre n menos m depois o segundo polo 3pi sobre n menos m e o terceiro polo 5pi sobre n menos m observa que essa regra aqui vale para um sistema de terceira ordem que é o caso que nós estamos fazendo n menos m 3 menos 0 vai dar 3 então quer dizer uma assíntota vai estar localizada em pi sobre 3 uma outra assíntota vai estar localizada em 3pi sobre 3 que vai dar pi e a outra assíntota que vai estar localizada entre 5pi sobre 3 que nós vamos construir agora aqui então aqui seria uma primeira assíntota que vai estar localizada em 60 graus uma segunda assíntota localizada a 180 graus e uma terceira assíntota localizada a 300 graus tá e onde vai ser esse ponto? eu tenho que ter ali um centróide para isso como é que eu faço? eu calculo a média desses elementos aqui então se eu fizer menos 1 com menos 2 menos 3 menos 3 com menos 3 dá menos 6 dividido por 3 porque é uma média isso aí vai dar menos 2 então quer dizer que essas assíntotas elas vão ter o baricentro localizado aonde? localizado em menos 2 e eu vou construir desta maneira aqui é só uma indicação de assíntota para a construção desse diagrama então 60 graus 300 graus que seria 5pi sobre 3 e 180 graus que seria o valor de pi preciso também saber qual é o ponto de intersecção só lembrando que como eu cheguei nesse resultado é uma média entre os polos então vai ser o que eu vou chamar aqui de centróide então quem que é o centróide é a média dos polos que vai ser menos 1 menos 2 menos 3 dividido por 3 então esse centróide vai estar localizado em menos 2 vou chamar aqui de centróide de assíntotas a partir daí nós vamos fazer a intersecção agora com o eixo real para fazer a intersecção com o eixo real nós vamos pegar a nossa função a nossa equação característica que nós havíamos definido aqui anteriormente s³ mais s² mais 11s mais 6 mais k vamos isolar o valor do k então da equação característica vamos isolar o k que vai ficar k que vai ficar k igual a a menos s³ menos 6s² menos 11s menos 6 isso aqui veio da equação característica e isolei o k agora eu vou fazer um dk ds que seria a derivada de k em relação a s e menos 3s² menos 12s menos 11 e vou resolver isso daqui de que forma? fazendo dk ds igual a 0 então eu vou resolver a nossa equação de segundo grau aqui então eu vou calcular o discriminante e desse discriminante nós vamos encontrar o que? nós vamos encontrar s¹² s¹² vai ser menos b mais ou menos a raiz do discriminante sobre 2 vezes a esse discriminante ele vai dar 12 então s¹² ele vai ficar menos menos 12 mais ou menos a raiz de 12 que seria o valor do discriminante da equação de segundo grau dividido por 2 vezes menos 3 então nós temos ali um s¹ que ele vai ser menos 2.58 e um s² que vai ser menos 1 e 42 observando no diagrama que nós já construímos aqui a única possibilidade que existe é a possibilidade de 1.42 negativo então quer dizer que este cara vai ser a intersecção com o eixo real então ele vai fazer este movimento aqui ele vai passar por aqui cortando o eixo imaginário e vai passar por aqui cortando o eixo imaginário então o nosso lugar das raízes vai apontar nesse sentido e vai apontar nesse sentido pode ver que ambos vão para o infinito e aqui nós temos o valor de menos 1,42 que seria a intersecção com o eixo real espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de fazer sua inscrição no canal e até o próximo vídeo e aí Obrigado.